Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu estou filmando o primeiro vídeo de muitos na minha câmera, vocês acreditam? Eu espero que a imagem esteja boa, né? Mas vamos deixar disso, né? E vamos para o vídeo, né? Eu comprei um monte de coisinhas no AliExpress, no Aichi, e vim aqui para mostrar para vocês, tá? Minhas comprinhas da China. E ah, antes que eu me esqueça, tá? Se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, tá? E diz aí algum comentário, tá? O que você gostou, o que você não gostou, o que você odiou, o que você não odiou. E assim vai, né? Vamos lá. Então, vamos para o primeiro, né? Comprei cílios, tá? Esse aqui foi no AliExpress, tá? Comprei esses cílios maravilhosos, mas eles são muito lindos. E esses cílios, ele foi 5,32 centavos, tá? O frete foi grátis. Aí vamos para o segundo pacotinho, é cílios, tá? E eu não fui taxada em nenhum, tá? Desses pacotinhos. Esse daqui foi no Aichi. Eu já usei eles. Vocês já viram ele eu usando nos vídeos. E a referência desse daqui, tá? É GF26, tá? E eu vou deixar aqui embaixo, se ainda tiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E esse daqui, a referência dele é 3D55. E esses cílios, ele foi... Foi, 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 foi. R$14,00 esse frete grátis, tá? Dez cílios. Ah, e o segundo pacotinho é do Aichi também, tá? Terceiro, na verdade, tá? É uma capinha que eu comprei. Com o meu celular. Muito linda. Eu achei perfeita. Ela foi R$8,00, tá? Quarto pacotinho. É uma capinha também. Foi no Aichi também, tá? Essa aqui é do meu marido. Aí foi R$8,00 também, tá? E o último pacotinho é esse aqui. Foi no Alex Prez. Adivinha o que é? Glitter, meu bem. Muito lindo. Eu já usei também, vocês já viram. Mas só que não viram todos. Foi 3. Eu comprei 3. Tá? Comprei... Esse daqui. Que ele é um branquinho. Esse é a cor 1, tá? Esse aqui, que é um preto. Esse aqui é a cor 23. E esse aqui, que é um meia marronzada. Esse é a cor 4. Os 3 custou R$5,64. E o frete foi grátis, tá? Então, foi isso, meu bem. Brincadeira aqui, meio bem, né? É meus amores. Oxi. Pois foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Das minhas comprinhas. E um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.